O meu sonho é minha, o meu sonho é minha O meu sonho é minha, o meu sonho é minha Que pode ser uma consistida Que é um paladinho que eu E não me importa o que eu Se eu ver o mar do céu Se eu ver o mar do céu Oh, vai, 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 vai Olha esse meu Abre o paladinho que eu morrer E não quero sorrisos e gritos Eu quero sempre dormir Um garrafo de ser bonitos Um garrafo de ser bonitos Oh, vai, 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 vai Olha esse meu Olha esse meu Olha que bem que eu lança a polícia de vento Vou só mandar ajuda Este é e não me vou esquecer Vou mandar mais uma bolinha Este é e não me vou esquecer Oh, flor, a tua planta não faz mal Quanto dia só eu me traio ao crescer Quanto dia só eu me traio ao crescer Eu vou, vai, vai, vai Eu vou, vai, vai Resnita Dos rios e do céu Ei, que avançar vida Aquele de você, a galera sabe que eu queria Onde a minha vida e já ia descer Ô Marcos, que não esqueça dessa espada E a paz do meu poder, e a paz do meu poder Oh, a minha vida e o meu Deus do Senhor Agora vai para o senhor Ernesto E você não vai dizer que não Vai ali para o senhor Ernesto E você não vai dizer que não Não gosto nada de ouvir de verde Prefiro ver assim de salmão Está mais bonito de salmão Oh, a minha vida e a minha vida E vou-lhe dizer porquê A piada pura que fica E vou-lhe explicar porquê E a piada pura que fica É que a cor do salmão É mais parecida com vermelho do Benfica É mais parecida com vermelho do Benfica Oh, oh, oi, 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 oi Ora, puxa a ardilão Isso E vou tentar mais uma As quadrilhas eu gosto destas E vou tentar mais uma Quadrilhas eu gosto destas A próxima quadra vou ficar Aqui a nossa comissão de festas A nossa comissão de festas Passar com as bolaiola de roda E a Deus que me vai embora Estar aqui foi uma emoção E a Deus que me vai embora Estar aqui foi uma emoção E vamos com o abraço E vamos com o caminho Para todos no campo do coração No fundo do coração Como é que é? Oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai Agora puxei o amor, assim O que é isso? Muito boa! Hoje o senhor pequeno é tão bom Para o maior do partido O que é que é que é que é que é E voltamos com a segunda parte Chega de pau Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Até já, gente boa! Até já, gente boa!